Olá galerinha Black Hater, aqui é o Moisés Santos e vamos postar esse vídeo falando sobre o desafio Celpa Pest, que o Alejandro lançou no dia 8 de dezembro de 2016 e será finalizado agora no dia 28 de fevereiro e vamos fazer uma pesquisa rápida aqui no Google, em uma guia anônima, pela palavra Celpa Pest, como você pode ver aqui e esse é o resultado, atualmente várias reviravoltas ocorreram, o site do Matheus que estava em primeiro lugar ele caiu bastante, hoje ele está se reerguendo e o site do Gabriel, do Gerenciando Web, ele continua firme e forte na liderança em primeiro lugar, acredito que ninguém vai conseguir tirar ele do primeiro lugar, porque sim, mais de dois meses ele continuou, ele permaneceu em primeiro lugar, falta apenas 4 dias, acho que não é possível ninguém arrancar o primeiro lugar do Gabriel Wolfart, acho que é assim que se pronuncia e esse vídeo aqui do UOL+, ele acabou roubando a posição que, segundo a posição que até, até dois dias atrás estava com o site Web Total, o Matheus, nesse momento, ele também já subiu de posição, já ultrapassou o site Web Total, ele está em terceiro lugar, acredito que essas imagens, elas não serão levadas em consideração aqui em terceiro lugar, nós temos uma imagem que é do meu blog, ninjasafiliados.com e o ninjasafiliados.com, ele está, neste momento, aqui abaixo do Web Total, que está em quarto está em quinto lugar, o que para mim é uma grande vitória, visto que eu estou competindo com vários profissionais da área de SEO, especialistas e muitos deles utilizam também estratégias Black Hat, várias ferramentas Black Hat e mesmo assim muitos deles não conseguiram chegar à primeira página, alguns chegaram, mas estão lá embaixo e eu sem utilizar essas ferramentas pagas como GSA e RankX, entre outras ferramentas nós estamos aqui bem posicionados na primeira página, em quinto lugar, o que não deixa de ser um motivo de comemorar mesmo que não chegue ao terceiro, segundo lugar, mas só o fato de participar de uma competição digamos que violenta como essa, onde várias estratégias são utilizadas por baixo dos panos e nós conseguimos chegar à primeira página do Google, permanecer nela, acredito que durante esses quatro dias nós vamos permanecer na primeira página do Google e ainda vou lutar para que a página 5k seu papesse que durante muito tempo ela permaneceu, praticamente durante todo o desafio a partir do momento que eu comecei, eu comecei nesse desafio bem atrasado o desafio começou no dia 8 de dezembro eu só fiquei, eu já sabia que ia ter o desafio, mas não sabia a data quando eu fiquei sabendo o desafio, do desafio que já tinha começado fiquei sabendo no dia 16, 17 de dezembro, então bastante atrasado e com poucos dias, acredito que no dia 25 de dezembro a minha página 5k seu papesse, ela estava na primeira página e ela permaneceu na primeira página até 2, 3 dias atrás ela chegou, a página do Facebook 5k seu papesse ela chegou a ocupar a terceira posição aqui no ranking na primeira página e até ontem ela caiu, ela está hoje na segunda página mas ela está aqui o topo, acredito que durante esses quatro dias ela possa retornar para a primeira página e isso será também uma grande vitória nesse desafio, ter dois projetos ranqueando bem aqui na primeira página do Google para o termo seu papesse então, é isso que está acontecendo no momento o site Fica a Dica aqui também estava na primeira página ele começou devagarinho, chegou aqui na décima posição depois ficou na nona posição até 2, 3 dias atrás ele estava bem dominante estava na quarta, quinta posição por aqui hoje, desde ontem que ele está na segunda página um site muito competidor também que vinha com muita força nessa competição era o Céu Mais.com, que é uma agência de SEO ele chegou a ocupar, se não me falha a memória até a segunda posição, terceira posição hoje ele está na terceira posição da segunda página o site Assunto de Homem também estava na primeira página não tão dominante, mas chegou na primeira página hoje também se encontra aqui na segunda página o site SES News Brasil que começou a competição com um dos melhores conteúdos bem mais detalhado em primeiro lugar vários competidores copiaram na cara dura o conteúdo dele que vale tudo nessa competição e ele acabou caindo ele estava até 3 dias atrás ele estava na quarta, quinta página parece que se aproximando da competição os participantes eles estão jogando duro colocando o seu melhor todas as suas forças porque de dois dias para cá o site SES News da quinta página ele pulou para a segunda página um outro site que é o Scorpion no Bolso esse artigo dele foi escrito no dia 16 de fevereiro e ele estava lá para a sétima ou oitava página mas eu notei que ele está fazendo um serviço muito forte de link build ele está conseguindo muito backlink através de pbn através de portais e ele está na segunda página ele estava até mais para cima mas parece que a estratégia dele já não está dando tanto resultado assim porque ele já caiu ele está aqui no finalzinho da segunda página tem um site vermelhinho que estava também dominante caiu o VemV também estava bem dominante caiu ele está aqui filho VemV está aqui na na décima posição e o site Darkent que no meu ponto de vista não deveria estar indexado deveria o Alejandro ele ter colocado um no index nesse artigo para que ele não para que não acontecesse o que está acontecendo aqui que é ele é o o criador do desafio e o site dele está participando involuntariamente está participando está ocupando a décima posição a nona posição que seria de um outro participante porque se esse site dele não estivesse participando o site o site vermelhinho estaria em nono lugar e outro site o Ficadique estaria em décimo lugar então aconteceu isso o site Cássio Murilo ele estava na segunda página ele disse que começou por acaso copiando o conteúdo do site News depois fez algumas alterações modificações e publicou outros conteúdos e da segunda página ele subiu para cá para para a primeira página até ontem ele estava dominante ele estava na quarta terceira posição hoje ele já caiu deu uma caída continue caindo mais o Max Detox Reviews também ele ontem ele estava subindo algumas posições chegando até passar o Ninja's Afiliados hoje ele já está aqui na na sétima posição espero que caia mais e é isso que está acontecendo nesse momento esse é o o resultado mais atualizado do do dia 24 de 2 de 2017 essa pesquisa ela está sendo feita em uma guia anônima do Google onde eu não estou logado para que não haja alteração nos resultados então possa ser que tenha alguma alteração mas esse aqui é o resultado que está aparecendo para mim no momento que eu estou gravando esse vídeo deixa eu pesquisar novamente então é isso o Gerenciando Web em primeiro um vídeo da UOL em segundo em terceiro lugar tem aqui essas imagens acredito que elas não vão participar não estão valendo se tivesse uma única imagem aqui acredito que seria levada em consideração mas como são várias imagens eu não sei se aqui se vem em primeiro lugar será considerado terceiro lugar aqui no ranking ou se elas serão todas descartadas aqui em terceiro lugar tem uma imagem do meu blog Ninjas Afiliado e no momento é isso acredito que algumas mudanças ainda irão ocorrer dentro desses quatro dias acredito que eu posso subir mais algumas posições e quem sabe chegar ao terceiro lugar no final dessa competição com o blog Ninjas Afiliados ou talvez com a própria página 5k que hoje ela está na segunda parte mas nunca se sabe o que pode acontecer estamos falando de um desafio de SEO onde todos os chapéus podem ser utilizados preto branco e cinza Moisés Santos aqui falando forte abraço e esse é mais um vídeo que vai para o meu canal para concorrer a esse desafio e da força mandar backlink para o Ninjas Afiliados e a página 5k SEOPAPES forte abraço se gostou clique em curtir compartilhar e tchau tchau e tchau